A maior rede de óticas do Brasil agora também em Fernandópolis, Óticas Diniz. Aqui você vai encontrar muita novidade. Ivan tá aqui essa semana pra falar com a gente dessa promoção que é sensacional. Na compra do seu óculos de grau completo, amações e lentes, tem prêmio. Você leva o que pra casa? Um lindo óculos de sol ou um reserva, o óculos de grau de reserva. Que legal, olha só, você pode ter a opção. Melhor ainda, você além de comprar os óculos de grau, os óculos de sol, tem as melhores marcas do mercado. Sim, temos Raibana, Rikma, Oakley. Vale a pena, passa aqui, viu? E ó, divide no cartão, né? Vim até 10 vezes sem juros. Aproveita, vem, tá no centro da cidade de Fernandópolis, aqui as Óticas Diniz. Vem aqui na rua? Rua São Paulo, 2119. Aproveita, a loja tá novinha, esperando por você, com qualidade, atendimento às ótimas marcas e grandes promoções. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, agora também aqui na cidade de Fernandópolis. Aproveita.